Berserk 357, o que será que aconteceu? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, vamos fazer um vídeo pra vocês, voltando aí com o Berserk 357. Estou até estranhando que não tem esses hiatos do meu, ele está saindo capítulos até com uma sequência interessante. Demorei um pouquinho pra fazer, porque como sabem, alguns já sabem, na verdade eu estava em viagem e voltei tarde, mas não falha, eu não vou deixar vocês na mão, então vamos lá sem mais delongas. Como todos sabem, os hiatos de Kentaro Miura sempre vem de estudos para sua obra. Na Torre da Condenação, por exemplo, tivemos boas referências à religião, igreja católica e à inquisição. E agora nesse arco fantasia, Miura parece ter mudado um pouquinho seu prisma para a mitologia nórdica. A árvore do mundo é claramente inspirada na árvore Yggdrasil, uma árvore que conecta os nove reinos dessa mitologia nórdica. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois com algumas ligações bem interessantes que eu achei em alguns estudos, então fiquem ligados que logo logo vem um vídeo bem interessante aí sobre Berserk e as inspirações da mitologia nórdica. Então vamos lá, esse capítulo começa com Griffith desferindo um golpe fatal no Rei dos Gigantes, derrotando assim facilmente com apenas um golpe. Ele pede para que Sônia mostre a todos no campo de batalha o que ele está vendo naquele momento, que é o corpo do Rei dos Gigantes. Com a batalha vencida, Griffith dispara começarem a operação de limpeza que consiste em matar todos os gigantes remanescentes em batalha. Confesso que no começo, alguns capítulos atrás, achei que essa incursão do Griffith seria para capturar esses monstros, esses gigantes e adicionar em seu próprio exército demoníaco. Mas, como todos sabemos, as pretensões de Griffith continuam uma página em branco. Após isso, Griffith inicia um tal espetáculo que purifica a alma. Griffith diz que vai levar essas almas das pessoas que morreram no campo de batalha para casa, para os seus entes queridos. E também fica a pergunta, o que ele faz com a alma dessas pessoas que morreram? Será que ele devolve mesmo? Envia para o céu? Ou transforma em demônios? Fica um pouquinho confuso, não temos muitas informações. Não dá para teorizar muitas coisas. Kentaro Miura não deixa muitas brechas para teorias com seus personagens. Então sabemos que eles não estavam ali para capturar esses gigantes, e sim para matar, para limpar essa área e poder devolver um pouco de paz para a humanidade que vivia naquele local. Mas, ainda corre um risco de uma nova invasão. Afinal, hordas demoníacas estão surgindo a todo momento. E o local onde eles estavam é um pouco distante de Falcone. Até se mobilizarem para uma defesa, muitas vidas seriam perdidas. Até que Sônia diz a Griffith que achou um solucionador de problemas. Sônia se torna um mistério maior ainda com seus doos e visões, porque é um poder que ela tinha muito antes de se unir a Griffith e ao bando do Falcão. Ela os leva a uma ruína antiga no topo de uma colina. Pedras que lembram bastante as ruínas de Stonehenge. Grumbeld, aquela forma dracônica dele, começa a remontar essas pedras. E Griffith ordena que o exército forme filas atrás dele e que de maneira nenhuma pise fora da trilha que eles irão caminhar agora. Eles seguem passando por dentro dessa formação rochosa e em questão de segundos, Laban nota que eles estão voando acima do céu. Eles caminham sobre um galho da árvore do mundo. Muito interessante que aquelas antigas ruínas eram, na verdade, um portal de acesso para a árvore do mundo. Não demora muito para eles chegarem em Falcônia. Um milagre é atribuído ao Falcão por terem chegado tão rapidamente na cidade. Aqui rouba um diálogo deveras interessante. O Laban, que é um dos comandantes ali, ele diz que desde que começaram a seguir o Griffith, muitas coisas estranhas vieram a acontecer com eles, muitas coisas estranhas eles vieram a conhecer. Mas que, com certeza, Griffith tem coisas muito mais surpreendentes guardadas para eles. E realmente, diga-se de passagem, Guts tem bastante história para contar das coisas surpreendentes que Griffith fez com seu antigo bando. Esse caminho pelos galhos da árvore do mundo seria um grande avanço logístico para poder mobilizar os exércitos de Falcônia em qualquer parte do reino. Em questão de minutos, facilmente, daqui para lá, rapidinho. Porém, existe um grande problema. Os únicos que podem navegar sem se perder pelos galhos são Sônia, Griffith. Sem o sentido especial para poder guiar, você provavelmente cairia em qualquer parte do planeta, desde o oceano até mesmo o centro da Terra, como a própria Sônia diz. Não sei se eu vou para lá, ou se eu vou para lá. O importante é que para onde eu for vai dar errado. Inclusive, ela cita que a prioridade agora é achar mais locais antigos como aquelas ruínas para poder ativar novos acessos. Não devemos estar longe e termos aí um flashback de um passado contando as histórias dessas ruínas, talvez, de Geyseric, Flora e personagens mais antigos. Bom, o fato deles terem se movido rapidamente no local aonde estavam para Falcônia e nos confirma que os mundos estão sobrepostos, tanto o físico quanto o mundo astral. E assim o capítulo termina com eles chegando em Falcônia. Eu acredito que os próximos capítulos devem mudar para Rickert e Erika treinando lá na Vila dos Assassinos. Acho que ainda não vamos ter gatos e casca. A mudança de perspectiva que tivemos agora para Griffith nos permite ver um pouquinho mais da sua campanha contra essas criaturas astrais e as notícias que podem chegar a Elfheim logo menos ou logo mais. Mas, sinceramente, eu gostaria que essa luta fosse encerrada no capítulo anterior, no 356, o que poderia ter acontecido tranquilamente. Não precisava se estender pelo 356, 356.2, 357. Foram praticamente dois capítulos para contar uma história que poderia ter sido encerrada no capítulo anterior. E agora temos mais informação. Não aconteceu um capítulo curto. Ficamos chupando o dedo. Não sabemos o que vai acontecer. E você achou que esse capítulo curtiu ou não curtiu? Está faltando algumas coisas a acontecer, né? Parece que Miura está enrolando para soltar o frango da boca. Mas, realmente, acho que os próximos capítulos não vamos ter gatos e casca. Vai mudar a cena de novo para Rickert e Erika lá na Vila dos Assassinos. Sabe-se lá quanto tempo vão permanecer porque em Elfheim o tempo passa diferente e Miura pode tranquilamente brincar por anos com esses personagens que estão fora do reino dos elfos até voltar para lá. E temos, assim, o segmento da história. O que vai acontecer nesse tão aguardado encontro? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quando tiver 358, prometo que eu solto rapidinho. Eu não vou mais atrasar, hein? Fiquem ligados. Valeu por assistir. E se curtiu, não esquece de compartilhar, chamar os amigos, dar o like. E é isso aí. Até os próximos vídeos. Fui.